E aí galera do meu canal, tudo beleza com vocês em trazer mais uma receitinha, no vídeo de hoje eu vou tá fazendo um X tudo galera Comprei os pão, como vocês podem ver ele tem a chia por cima, ó Nossa o cheiro aqui tá incrível, eu já deixei tudo pré pronto pra o vídeo não ficar enorme Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like de vocês, ativa o sininho aí embaixo e bora lá Eu estou sem meu tripé e meu cunhado lindo maravilhoso tá segurando Ó aqui eu tenho os pão, não ligo tanto a quantidade de pão, porque aqui é muita gente Tem 10 pessoas aqui né, então cada um quer comer 2, outro quer comer 3, então ignore tá Mas se a família de vocês for menos, vocês reduzem aí Vou usar o hambúrguer que já tá frito Batata palha, cheddar, ketchup, maionese, catupiry Como é o nome disso aqui? Mr. Jack? Mini Jack Mini Jack E isso aqui? Mini É Mr. Jack Porque eu tô dando a email, eu tô no Mr. Jack Tomate Alface americana, porque ela tem crocrância Bacon e muçarela e a linguiça, tá bom? Ó galera, eu vou montar aqui, eu ainda estou fritando mais hambúrguer A gente vai começar com, deixa eu pegar aqui a maionese Vamos passar maionese Tá fechando a maionese, tá galera? Passar em cima, a parte de cima e na parte de baixo Certo? Certo Ó galera, agora eu vou colocar o alface americano Depois, vou colocar duas rodelinhas de tomate Eles estão sem sal, tá bom? Agora, deixa eu dobrar aqui Vamos colocar o hambúrguer Vamos colocar a linguiça A minha mão tá limpa, tá gente? Vamos colocar a batata palha Não, calma aí Vamos colocar primeiro o cheddar Aí vocês podem colocar a quantidade que vocês quiserem, tá bom? Colocou o cheddar? Coloquei pra firmar ele Vamos colocar o bacon Agora eu vou colocar Ketchup Deixa eu abrir ele aqui Ó galera, eu vou colocar o ketchup aqui Agora eu vou colocar Coloquei o ketchup e não liga galera Que aqui só tem doido Com a gritaria aí Agora eu vou colocar o creme li Vou colocar o Mr. Jack, gente Desculpa, eu confundi com o outro creme li lá Não sei de onde eu tirei isso, mas tudo bem Ó galera, eu vou colocar aqui Hum, que delícia Agora eu vou colocar a batata palha Batata palha não precisa colocar muito A gente coloca só pra dar aquela crocância gostosa E fechamos o pão Olha só isso galera Olha isso Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem Vocês não imaginam o cheiro, gente Que delícia É, vou fazer outro Aqui E volto com ele pronto Deu pra entender aí, né Vou fazer com todos Se eu for fazer com todos aqui O vídeo vai ficar enorme Então, vou fazer outro aqui rapidão E volto com vocês pra finalizar o vídeo Ó galera, eu esqueci uma coisa aqui Porque muita gente aqui perturbando a minha mente Eu esqueci de colocar o queijo, galera Eu coloquei nesse E nesse O vídeo de hoje é esse Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Eu vou ficar com a minha baguncinha aqui Com a minha delicinha aqui E com essas duas maravilhas que eu fiz Até o próximo vídeo Ficam com Deus